Vamos falar com o Café, auxilia técnico, uma partida emocionante que entrou para a história Lagoa Grande, perdeu por 4x1 e conseguiu empatar em 4x4, festa Lagoa Grande pela primeira vez na segunda fase em Café. Graças a Deus a gente conseguiu mais uma vitória aí, é ver a três jogos desse mesmo jeito, tomando gols no primeiro tempo, mas no segundo a gente é uma equipe guerreira, graças a Deus os meninos se esforçam muito e hoje chegamos mais a uma vitória, um empate que deu a gente a passar para a segunda fase com certeza desse campeonato. E dizer o seguinte, que a gente da Lagoa Grande entramos só para competir mesmo, mas a gente está vendo aí o resultado, quem se esforça, quem faz com que aconteça as coisas, graças a Deus o futebol hoje voltamos, depois de 10 anos, a Lagoa Grande passou sem estar no rural de Retirolande e hoje graças a Deus estamos aí, conseguimos a vitória e vamos aí disputar a semifinal. E o Palmeiras já cantava ou já ganhou, vencia por 4x1 e você estava acreditando ainda? Com certeza, é por isso mesmo eu acredito, porque a gente teve dois jogos que foi dessa forma, a gente tomou 2x0 no primeiro jogo, empatamos no segundo, tomamos 4x1 contra a Laginha e empatamos no segundo. Então a gente sabe que o nosso time nunca desiste, é um time que não desiste nunca, entendeu? Então graças a Deus conseguimos e vamos aí disputar e se Deus quiser chegar a final. Dá um recadinho para a sua próxima adversária, já sabe o que você vai enfrentar? Fluminense, ele vai enfrentar o time de tal. Fluminense, a gente está chegando com tudo, viu? Tenha medo da Lagoa Grande. Aê, beleza!